Olá pessoal, tudo bem? Como vão os estudos? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do GAM Cursos, Projeto OAB, falando diretamente com os senhores e trazendo uma dica especial da nossa matéria Direito Internacional. A minha dica de hoje está relacionada à questão da nacionalidade. Queridos, nacionalidade é uma temática que toca a minha matéria, Direito Internacional e também a matéria do Direito Constitucional. Portanto, com a dica de hoje, você já consegue matar duas matérias dentro de uma temática que é bastante cobrada, que é a vertente da nacionalidade. Lembre-se que nacionalidade é aquele vínculo político e jurídico entre o Estado e o indivíduo. Portanto, o único sujeito de direito internacional capaz de atribuir uma nacionalidade se chama Estado, ok? E na atribuição dessa nacionalidade, nós sabemos que existem dois tipos de nacionalidade. A nacionalidade primária ou originária é aquela que detém os chamados natos e a nacionalidade derivada é aquela que detém os naturalizados. Lembrando que os critérios para obtenção de nacionalidade originária os critérios para que o indivíduo seja nato são os critérios do ius soli e os critérios do ius sanguíneo, ou seja, pelo local do nascimento ou pela nacionalidade dos seus ascendentes. Critérios, portanto, para a nacionalidade originária, para os chamados natos. Já os naturalizados, eles observarão requisitos específicos que o Estado impõe para aqueles que voluntariamente queiram se tornar nacionais daquele Estado de forma derivada, os chamados naturalizados. Na nossa legislação, nós temos previsões em relação a atos de disposição dessa nacionalidade na Constituição e também na Lei 13.445 de 2017, que é a nossa Lei da Migração. Em relação à nossa Constituição, o artigo mais importante e que deve ser guardado aí com os senhores é o artigo 12 da nossa Constituição. Esse artigo, pessoal, não tem para onde correr. Vale a pena a memorização desse artigo, sobretudo, e aqui é o foco da minha dica de hoje, o inciso primeiro do artigo 12, que são aquelas hipóteses de obtenção da chamada nacionalidade originária. Ou seja, quem é que pode ser brasileiro nato? Lembrando que cada Estado tem o quê? Tem a disposição de estabelecer de forma soberana quais os requisitos que ele adota. Se ele vai adotar aí o sole, se ele vai adotar aí o sanguíneo ou se ele vai adotar uma teoria mista, que é o caso do Brasil. O Brasil adota o sole pelo local do nascimento e o sanguíneo pela nacionalidade dos ascendentes e também o critério visto da linha C, que envolve os dois, as duas vertentes, ok? Vamos dar uma olhada, então, nesse artigo 12, inciso primeiro. Esse aqui, eu gostaria que os senhores lessem, relessem, lessem mais uma vez. Professora, quantas vezes eu tenho que ler para memorizar? Eu costumo dizer para os alunos que é no mínimo 10 vezes. Leia 10 vezes e veja se no número 10 você já não memorizou. Olha aqui comigo, então. Artigo 12, inciso primeiro. São brasileiros natos. A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Critério básico aqui do... E o sole? Nasceu aqui. Os pais não estão a serviço brasileiro nato. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui é o critério do... E o sanguíneo. E já aproveito para lembrar aos senhores que aqui é pai brasileiro ou mãe brasileira, podendo ser nato ou naturalizado. Professora, filho de naturalizado pode ser nato? Pode, ok? Aqui o constituinte não estabeleceu se é somente filho de nato. Então pode ser nato ou naturalizado. Da mesma forma, a linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Da mesma forma que podem ser pai ou mãe nato ou naturalizado, ok? E são duas hipóteses. Ou o indivíduo foi registrado e depois vai ter que fazer a trasladação no cartório brasileiro, ou ele nunca foi registrado, mas ele veio residir na República Federativa do Brasil e fez a ação de opção, que aqui no caso não é opção no sentido de escolha de nacionalidade e sim no sentido de confirmação, dizer se efetivamente ele quer ser brasileiro. Quando que ele pode fazer isso? Após a maioridade, a qualquer tempo. Cuidado, tá pessoal? Se a questão colocar para os senhores somente pode fazer a opção em qualquer tempo, a questão estaria incorreta. Por quê? Porque só pode ser feita após a maioridade. Agora, se a questão colocar para os senhores e optem após a maioridade pela nacionalidade, a questão estaria correta. Por quê? Porque após a maioridade está embutida a noção de que é a qualquer tempo. Esse aqui então são os critérios para você obter a nacionalidade originária para você se tornar um brasileiro nato. Fica a dica quente aí para vocês, bons estudos e até a próxima!